Bom dia pessoal, hoje segunda-feira, semana iniciando 24 de julho 23, a semana agenda bastante pesada no mercado americano, no mercado europeu, a semana tem uma agenda bem pesada, mas hoje os noticiários estão bem tranquilos, lá na Ásia as bolsas fecharam sem direção única, Europa opera Mixed também, acabou de estar acabando de sair aí uma bateria de indicadores de PMI na zona do Euro, então vamos iniciar a semana falando de Ásia, onde o CSI 300 teve queda de 0,44, já o Xangai recuou 0,11, o pior apareceu aí para o Hang Seng, que no dia fechou a sessão com queda de 2,25%, a gente tem o Nikkei subindo forte 1,17%, o Cosp subiu 0,72 e o Topics 0,84, lá pela Oceania, a Austrália fechou com leve queda na margem de 0,1%, eu tenho aqui apenas 3 highlights do mercado asiático, para vocês verem como a sessão hoje está fraca, a leitura preliminar no Japão para julho do PMI medido pelo S&P Global, o PMI composto japonês, ele se manteve em 52,1 pontos, leitura preliminar para julho do PMI pelo S&P Global, o composto japonês manteve-se em 52,1 pontos, o banco americano JP Morgan vê desvantagem de 35% para o maior construtor da China, à medida que problemas aumentam, é necessário aí que a China inicie o processo de estímulo, principalmente ao mercado imobiliário, aonde é a maior parte do seu produto interno bruto, os investidores estrangeiros voltam aos títulos chineses na esperança que o Fed pivote. Deixa eu só conferir aqui, está saindo PMI manufatureiro no Reino Unido, a gente vai chegar lá, fiquem tranquilos, nesse momento está saindo PMI manufatureiro para julho, deixa eu colocar o gráfico aqui do Nikkei, a bolsa japonesa, prontinho, está na tela, hoje a bolsa japonesa se destacou no terreno positivo, à medida que as principais bolsas asiáticas fecharam em queda, principalmente o Hang Seng. Então a gente tem aí na tela, como vocês podem observar, eu avisei aí no relatório, eu recalibrei todos os gráficos, a gente teve aí semanas de decisões bastante importantes, decisões políticas, decisões política monetária, e acabou mexendo aí na estrutura e na tendência dos nossos indicadores, dos nossos índices, então com isso eu recalibrei todos os nossos gráficos aqui, ok? O Nikkei continua aí na tendência de alta, apesar de ter rompido a LTA, ele tenta voltar aí para a base dos 33.300, 34.000, onde seria os 50% do Fibo, abaixo dos 31.000, aí eu mudo a cabeça para possíveis vendas, até lá o mercado segue firme na compra, como mostra aqui o Nikkei, a bolsa japonesa. Vamos de Europa agora, onde a bolsa alemana margem sobe 0,05, a bolsa parisiense trabalha com queda de 0,22, no início dos trabalhos no Reino Unido, a bolsa por lá tem uma alta marginal de 0,05, já a bolsa italiana não mexe, 0,01, 0,74 de queda em Madrid, na bolsa espanhola. Os operadores reduziram as apostas de um aumento por parte do Banco Central Inglês, o BOE, colocando aí as probabilidades em um pico de 6% na taxa, agora para essa possibilidade, 50%, reduzindo as apostas de um aumento do BOE, 50%, aí, probabilidade em alcançar um pico de 6%. Deixa eu trazer o gráfico aqui da bolsa alemã, observe aí, eu também fiz mudanças, a bolsa alemã tem esse canal aqui, ó, bastante claro, de alta, observem que ele volta para a LTA, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, estou dando zoom na tela para vocês, ele volta para a LTA e ele trabalha nesse momento, ó, aqui, ó, acima da LTA, pessoal, volta para o corredor, volta para o canal de alta, a bolsa alemã, vamos observar como é que vai ser o fechamento, isso aqui é um gráfico diário, o candle de volume ainda está sendo construído, é, isso aqui é momentâneo, é do dia, ok, e nesse momento aí trabalha acima da LTA, voltando para esse canal aqui de alta, então vamos ver se ele rompe essa resistência nos 16, 180, e vai lá para os 16,500 ganhando força até os 18 mil, importante aqui sinalizar que ele volta para o canal de alta, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o mesmo acontece para a bolsa na Inglaterra, ela volta a trabalhar aqui, ó, acima do canal, no caso, como o gráfico ainda está sendo construído para o dia de hoje, ele ultrapassa essa linha de tendência de baixa de curto prazo, volta para a linha de longo prazo, linha na LTA, e trabalha sobre a linha, então vamos ficar atentos aí se ele vai voltar a dar continuidade ao movimento autista, ou aí se de vez ele perde aqui e volta para esses patamares aqui, é onde ele ficaria preso nessa lateralidade aqui, de aproximadamente 7 mil pontos, ok, aonde ele se manteve aí, ó, por grande parte, por grande período aí do 2021, por exemplo, ele andou o segundo semestre praticamente todo aí, bastante lateral, entre 7 mil pontos, tá, essa aqui foi a bolsa na Inglaterra, vamos dar uma conferida, porque lá saíram os PMI's, como eu havia dito, PMI industrial na França, leitura para Julai, o esperado era 46 pontos, veio 44 pontos e meio, significa então abaixo do consenso do mercado, o PMI composto francês, leitura para Julai, o esperado era 47,8 pontos, veio 46,6 pontos, PMI do setor de serviço francês para Julai, 48,4 pontos, era o esperado também, veio abaixo, 47,4 pontos, na Alemanha, PMI composto para Julai, o esperado era de 50,3 pontos, veio abaixo também, 48,3 pontos, já o PMI industrial alemão, o consenso era de 41 pontos, o número veio menor, 38,8, o PMI do setor de serviços para Julai, na Alemanha, também veio abaixo do esperado, o mercado aguardava 53,1, o número veio 52 pontos, a gente teve o PMI industrial na zona do Euro, leitura para Julai, esperado 43,5 pontos, o número veio aquém do esperado, 42,7 pontos, já pelo S&P Global, o PMI composto para Julai, na zona do Euro, 49,7 pontos, 0, consenso, o número veio menor, 48,9 pontos, a gente tem o PMI do setor de serviços para Julai, na zona do Euro, o esperado 51,5 pontos, o número veio praticamente em linha, veio 51,1 pontos, como havia dito, acaba de sair o PMI no Reino Unido, o PMI composto, esperado, 52,4, o número veio bem abaixo, veio 50,7 pontos, já o PMI industrial, 46,1, era o esperado, veio 45 pontos, e o PMI do setor de serviços, também veio abaixo, 53, era o esperado, o número veio 51,5 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui, no pré-mercado em Nova York, mas antes deixa eu apenas posicionar-me aí, para facilitar, legal, agora sim, vamos lá, pré-mercado em Nova York, deixa eu ver, já estou aqui, e aí a gente já mata isso aqui, hoje, às 10 horas e 45, já que a gente vai falar de mercado americano agora, hoje, às 10 horas e 45 minutos, sairá o PMI pelo S&P Global, esse PMI é medido, não pelo ISM, mas pelo S&P Global, 10h45, sairá a bateria de PMIs no mercado americano, A gente tem um consenso para o PMI industrial, leitura para juli, de 46,4 pontos, já o composto, espera-se 53,1 pontos, e o PMI do setor de serviços, leitura para juli, medido pelo S&P Global, consenso do mercado, 54 pontos. Nesse momento, o S&P Futuro trabalha com leve alta de 0,21%, já o Dow Jones sobe 0,13%, a Bolsa Eletrônica Nasdaq, no futuro, avança 0,32%, e o Russell 2000 avançando 0,25%. O VIX chama a minha atenção, ele volta para casa dos 14 pontos, nesse momento sai negócio a 14,24%, é uma alta firme para o VIX de 4,71%. Vamos olhar o mercado, o fechamento do mercado americano na última sexta-feira. Observe que o mercado continua firme, ele segue circulando pelos 4,500 pontos, a gente tinha um objetivo anterior em 4,600, depois que eu recalibrei, a gente vê ali, ele foi lá nos 4,600, né, e voltou, eu recalibrei ele, ele continua na tendência de alta, naquele patamar anterior dos 4,600, o mercado é firme, a minha leitura muda apenas no rompimento, aí na perda dos 4,200 pontos, até lá nada muda, é um mercado muito forte, vindo nesse canal aí, conquistado no início do ano, ok? Vamos lá, deixa eu tirar daqui da frente, passar para vocês aqui o VIX, que tinha chamado a atenção, né, ele volta para o patamar dos 14, mas ele só vai buscar o fechamento desse gap e tentar alguma coisa diferente após romper os 16, ok? Ele tem entre os 16, os 18, 19 pontos para cima e ainda assim estaria sem tendência definida, ok? Porque ele ainda estaria bastante pressionado, quando a gente pega aqui no... Quando a gente faz uma leitura de curto prazo, a gente pega ele aqui, ó... A gente vê... Deixa eu só pegar ele aqui... Observem que ele tem ainda uma tendência aí de curto prazo, pressionando essa LTB aqui, ó... Agora sim, então ele tem que passar por aqui a região mesmo dos 14 e dos 15 para ganhar corpo e voltar para quem sabe lá os 18, 19 no VIX, ok? Por enquanto, bastante pressionado aí o índice de volatilidade para ele, não mudou muita coisa, pessoal, tá bom? Vamos agora então falar sobre commodities. Vamos comentar sobre commodities. Na tela aí já está a grade de cotação. O WTI tem leve queda de 0,36% enquanto o Brent recua 0,42%. Para o WTI sai negócio a 76,77% e o barril do Brent 80,76%. Não tive nenhum highlight aí para o início dessa semana sobre o mercado de petróleo, ok? O gás natural opera com leve queda de 0,04% e a gasolina sobe 0,13% e o óleo de calefação recuando 0,25%. Na referência europeia, alta agora de 2,31%. Nos metais, o ouro trabalha na margem com valorização de 0,03% valendo 1,960 dólares a onça-trói e a prata recua 0,31, 24,49%. O cobre cai 0,75% ainda sem muita definição sobre os estímulos pelo PIB ou CIO, o Banco Central Chinês. A gente vai continuar tendo aí commodities pressionadas uma vez que o maior importador delas, a economia, arrefece. A gente tem aqui nesse momento, a gente tem um milho subindo 2,96%. A gente tem uma soja avançando 0,35% e mais um dia de alta firme 4,28% para o trigo. Lembrando que as commodities, os grãos e os softs operam aí bastante pressionados. Primeiro, por safra e segundo, pelo conflito que escala na Ucrânia, principalmente nos portos de Odessa, que continuam sendo bombardeados, ok? Aumenta a insegurança, tão logo você já não tem mais os navios, os navios graneleiros aí partindo para as exportações. No gráfico do milho, a gente vê aqui ele acima dos 5,73 dólares por bushel, continua aí bastante comprador o milho. Lembrando que no longo prazo, se não fosse a guerra, o milho estaria dando continuidade ao seu movimento baixista, a primeira pela melhor nas condições da safra medida pelo USDA na semana passada, lá no Corn Belt. Quanto aqui também, o Brasil com o maior volume aí de safrinha sendo colhido na sua série histórica, ok? Então, o fundamento do milho hoje é para baixo devido a uma grande oferta, mas a gente tem que levar em consideração que a Ucrânia é um importante exportador de grãos, e, no entanto, as commodities seguem bastante pressionadas com preços um pouco mais elevados, à medida que o conflito por lá não se resolve, ao contrário, ele escala ainda para cima. Então, a gente tem o milho aí pensando em voltar lá no patamar dos 6 dólares o bushel, por enquanto, 5,73 dólares, avançando 2,92%. Nesse momento, mercado firme aí para essas commodities por conta do conflito, o conflito Rússia e Ucrânia, e atenção, lá nos portos do Mar Negro, ok? Bom, acho que é isso, passamos pelas commodities. Hoje o mercado um pouquinho deixou a gente a desejar aí com relação aos noticiosos, o mercado a semana começando apenas com os PMI, porém um pouquinho mais devagar, vamos ver como é que vai ser o desenrolar ao longo dessa semana. Fico por aqui ao longo de todo o pregão, desejo a todos uma excelente semana de negócios, muita atenção hoje, muita atenção para essa semana que a agenda vai vir carregada, ok? Bom, até lá, muito cuidado aí com a volatilidade do mercado, faça seu gerenciamento de risco, qualquer dúvida estamos por aqui, temos um compromisso marcado amanhã para o nosso panorama matinal. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos, bons negócios e até amanhã.